Não sei de outra terra E saiba na tristeza ser contente Não sei de um coração tão cheio de paixão Igual à minha terra, à minha gente Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Não sei de terra amiga que vê numa cantiga Sossego assim às almas inquietas Não sei de um chão igual ao chão de Portugal Que vê ao mundo o fado e os poetas Não sei de outro lugar que ame tanto o mar E foi de caravela ao mundo inteiro Não sei de mais ninguém que tenha assim também A alma de poeta e marinheiro Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Meu velho Portugal, de serras e de mar Que cheiras a pão fresco e vinho novo Razão desta canção que vem do coração Charrua e caravela deste povo Vejo ruas e vielas Cheias de casas e esguias Com as roupas nas janelas Vejo crianças a rir No seu ar tão inocente Com esperança no porvir Oh Porto Cidade Oh Porto Cidade Sempre vi que tem tão leal Tens Gaia por namorada Deste nome a Portugal Minha pátria tão amada O teu casarinho O teu casarinho Posto a um jeito de cascata Subindo da beira rir Vai lançar um desafio Parece um altar de prata Vejo a terra Vejo a terra e a rir Vejo a terra e a rir Vejo a terra e a rir Todo o trabalho intenso Da sua gente tripeira Vejo os teus monumentos Meu Porto Cidade Meu Porto pra ti convergem Todos os meus pensamentos Oh Porto Cidade Sempre vi que tem tão leal Tens Gaia por namorada Deste nome a Portugal Minha pátria tão amada O teu casarinho Posto a um jeito de cascata Subindo da beira rir Vai lançar um desafio Parece um altar de prata O teu casarinho O teu casarinho Posto a um jeito de cascata Subindo da beira rir Subindo da beira rir Vai lançar um desafio Parece um altar de prata Mulher da madeira Via da madeira És perola do mar Brilha da madeira Paraíso encantado Sentado de sol e do ar Ilha da Madeira Tu tens tanta beleza Que nós temos orgulho Que sejas portuguesa Em costas verdejantes Descendo para o mar E vem beijar as rochas Com seu azul sem par Uma cara bonita Que ria a vida inteira Um bordado de sonho É assim a madeira Uma cara bonita Que ria a vida inteira Um bordado de sonho É assim a madeira Ilha da Madeira És toda luz e cor Paraíso encantado Onde vive o amor Tu tens tal encanto Que eu sei que não consigo Dizer tudo o que sinto E que trago comigo Em costas verdejantes Em costas verdejantes Descendo para o mar Que vem beijar as rochas Um bordado de sonho Com seu azul sem par Uma cara bonita Uma cara bonita Que ria a vida inteira Um bordado de sonho É assim a madeira É bem tripeiro E não falta a rumaria Pois agrada ao lambareiro Ao mar é o mar é a lamaria Breve acabou-se Ai filhos que bom que é Ai que rico vou-se A gente capta em gola Para animar o Zé Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há maria Riromaria como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Vamos lá para a festa E não há maria Riromaria como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mais louva-se Da teixeira É de Paranhos E corre toda a cidade Vai às festas Vai aos banhos Ninguém sabe a sua idade O tal docinho Quanta que a choupa fiel Ai quanto beijinho Ela vai trocar com um anel Que lhe sabe anel Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há maria Riromaria como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mais louva-se Da teixeira Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há maria Riromaria como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mais louva-se Da teixeira E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mais louva-se Da teixeira O bairro alto Fidalgo e fanfarão Já se vê todo Sem sobressão Perdeu o seu modo De provocação E já a gata Sem zer a gata Quantos lá vão Canta o bairro alto Canta Canta e encanta Com o seu balão Prova o bairro alto Prova Que não há droga Sem coração Brilha o bairro alto Brilha E maravilha De lés a lés De lés a lés Passa Passa o bairro alto Passa Cheio de raça Mostrando quem és Canta o bairro alto Canta Canta e encanta Com o seu balão Prova o bairro alto Prova Que não há droga Sem coração Brilha o bairro alto Brilha E maravilha De lés a lés Passa o bairro alto Passa Cheio de raça Mostrando quem és Ao bairro alto Agora todos vão Ouvir o fado Mesmo de assalto Foi-se o passado Mas a tradição Mantém-se viva Sempre festiva Sem frouxidão Canta o bairro alto Canta Canta e encanta Com o seu balão Prova o bairro alto Prova Que não há trova Sem coração Brilha o bairro alto Brilha Brilha E maravilha De lés a lés Passa o bairro alto Passa Cheio de raça Mostrando quem és Canta o bairro alto Canta 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 e encanta Com o seu balão Prova o bairro alto Prova Que não há trova Sem coração Brilha o bairro alto Brilha E maravilha De lés a lés Passa o bairro alto Passa Cheio de raça Mostrando quem és Calção João vai-vos a currinho A caminho da ribeira É tão foliano E faz tão sustança Que se dança Na cidade inteira Ai São João Oh meu bom São João do Porto Quando chega Anda tudo morto Para a fogueira saltar Ai São João Do bolhão E das fontainhas Das cascatas Enfeitadinhas E dos balões Pelo ar Ora venham ver Como vai Com o tempo Toda a gente Do lugar Hoje tem que ser Compre um anjurico E não fico Sozinha Ao animar Ai São João Oh meu bom São João do Porto Quando chega Anda tudo morto Para a fogueira saltar Ai São João Do bolhão E das fontainhas Das cascatas Enfeitadinhas E dos balões Pelo ar Seja como for Se for como eu quero Não espero Por mais nada Se eu não me quiser E se eu for companheira Faço as reinas Ficar casada Ai São João Ai São João Oh meu bom São João do Porto Quando chega Mas anda tudo morto Para a fogueira saltar Ai São João do bolhão E das fontainhas Das cascatas E das cascatas E das cascatas De enfeitadinhas E dos balões Pelo ar Confesso que te amei Confesso Não coro de o dizer Não coro Parece outra mulher Parece Mas lá chorar Por ti Não choro Fugir do amor Tem seu preço E a noite Em claro Atraveço Longe do meu Travessai Começo a ver Que não esqueço Mas lá perdão Não te peço Sem que me peças Primeiro De rastros Do meu amor Estou farta Estou farta De o saber Estou farta Não escrevas Não escrevas Nem me incenses Quero que tu me diferenças Dessas Dessas Vida Te adorei Até que me encontrei Perdida A glória Jó não és Na vida Oh meu senhor Mas foste o meu amor na vida Agora já não és na vida, ó meu senhor Mas foste o grande amor da minha vida Cheia de penas, cheia de penas me deito E com mais penas, com mais penas me levanto No meu peito, já me ficou no meu peito Este jeito, o jeito de te querer tanto Desespero Tenho para mim um desespero Dentro de mim, dentro de mim um castigo Não te quero E eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho com Deus Se considero que um dia hei de morrer No desespero Que tenho de te não ver Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro no chão Estendo o meu cheiro E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Que alegria Me deixaria matar Uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Que alegria Me deixaria matar Que alegria Que alegria Me deixaria matar São João Santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é Com os seus caracóis doire e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar São João, vem ver as moças, bem bonitas que elas são, bem bonitas que elas são São ainda mais bonitas na noite de São João, na noite de São João Não escapa um só, rapaz, o que é que o Santo lhes faz, vão todos no balão Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar São João, São João, São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar São João, São João, dá cá um balão para eu brincar São João, São João, dá cá um balão para eu brincar Da gente de casa A gente de Portugal, a gente de Portugal Da gente de Portugal, a gente de Portugal Ouve a nossa canção, e livrá de todo o mal E livrar de todo mal, meu rico São João São João, São António já se acabou São João, São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar São Contónio já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar São Contónio já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar Sete saias de balão Levas-te pois então para a Romaria Sete pecados mortais Que mostrando vais todos à porfia Cada qual da sua cor Seja onde for que tu vais com elas Vão as sete a dar a dar Conforme o pisar das tuas chinelas Sete saias trazes A cair danca E a blusa branca Que te vai mesmo a matar E então os rapazes Só pedem que caias Para contar as saias Sem que estejas a bailar Com sete te vi falar E a todos dar lenços de cambraia Será que te dá prazer Sete noivos ter um por cada saia Segundo a voz da razão Fazer coleção não dá resultado É melhor escolher um Ou não quer nenhum mais para namorado Sete saias trazes A cair danca E a blusa branca Que te vai mesmo a matar E então os rapazes Só pedem que caias Para contar as saias Sem que estejas a bailar Mais um conselho te dou Enquanto aqui estou Não lhe vejo mais rosa Nem as encurtas demais Senão quando sais Sai a aldeia toda Um palmo acima do pé Para mostrar ao Zé Onde acaba a meia Mas pelo joelho não Que faz confusão E a coisa feia Sete saias trazes A cair danca E a blusa branca Que te vai mesmo a matar E então os rapazes Só pedem que caias Para contar as saias Sem que estejas a bailar E então os rapazes Só pedem que caias Para contar as saias Sem que estejas a bailar Amor Doce loucura de viver Feliz De quem consegue amar Alguém Que o amor é um ir Vivo Que amar é viver E na saudade É que encontro o negativo De ter vivido De ter vivido aquela dor E de sofrer sem amor Sofri Mas mesmo assim eu fui feliz Chorei Chorei E bem dizia aquela dor Hoje Que não sofro nem choro Vivo À espera de um amor E na saudade E na saudade É que encontro o negativo De ter vivido aquela dor E de sofrer sem amor E na saudade E na saudade E na saudade É que encontro o negativo De ter vivido aquela dor E de sofrer sem amor Esta canção que vou cantar Ao porto É oração Para rezar Ao porto Tudo o que só Nasceu em ti Minha cidade E até Até E até Te dou O meu amor E esta saudade E esta saudade Aqui nasci Aqui brinquei Meu porto E até Sofri Quando deixei O Porto és a feliz inspiração da minha vida Para quem vai esta canção sentida Porto velhinho das ruas antigas E das cantigas pelo São João Do rio do alegre das raparigas Oh minha terra, só coração Se a noite cai eu canto a sol Oh o Porto, o mar também canta na voz Oh o Porto, e ao luar o douro então Fica absorto a escutar esta canção Oh o Porto E ao luar o douro então Fica absorto a escutar esta canção Oh o Porto Tanto só do que mal acompanhar Antes só do que ser de alguém Por dor Antes só Como barca naufragada Que é ao pé de ti desprezada Sim meu amor Antes só Antes só Que terá alguém sem carinho Antes só Antes só Antes só Com as folhas em vai e vai Antes só Que seguir no teu caminho Sentindo Sentindo que vais sozinho Sentindo que vais sozinho Antes só Que pedir o que não tais Antes só Antes só Que ficar de porta aberta Sabendo bem que na certa Oh meu amor Tu não vais Antes só Sem ilusões Sem ilusões Sem ilusões Nem desejos Antes só Nas horas boas e más Antes só Sem ninguém a quem dar beijos Que é a estar dos beijos Dos beijos Dos beijos que outras dás Não, não amor Antes só Antes só Sem ilusões Sem elusões Que verschied no mat han Às Antes estou, sem ilusões nem desejos Antes estou, nas horas boas e más Antes estou, sem ninguém a quem dar bem Beijos, que és para dos beijos Dos beijos que outras vás Não, não, amor, antes só Se não esqueceste o amor que me dedicaste E o que escreveste nas cartas que me mandaste Esquece o passado e volta para meu lado Porque já estás perdoado de tudo que me chamaste Volta, meu querido, mas volta como disseste Arrependido de tudo que me disseste Haja o que houver, já basta para teu castigo Nessa mulher que andava agora contigo Se é contrafeito, não voltes, toma cautela Porque eu aceito que vivas antes com ela Pois podes querer, antes prefiro morrer Do que contigo viver, sabendo que gostas dela Só o que eu peço é uma recordação Que se é que mereço, com um pouco de compaixão Deixa ficar o teu retrato comigo Para eu julgar que ainda vivo contigo Para eu julgar que ainda vivo contigo Para eu julgar que ainda vivo contigo Deixa ficar o teu retrato comigo Pra eu julgar que ainda vivo contigo Oh ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa O teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa Até zarco ao descobrir-te e ao pisar-te eu sou o amigo Foi quase como a pedir-te, foi quase como a pedir-te Proteção e bom abrigo Terra amiga, como tu não é igual És a joia mais antiga das joias de Portugal Amor do Santo, o nome te fica bem Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe Oh linda ilha dourada, da água fresca e sadia Da lua tão prateada do seu céu e da alegria Tens os teus velhos moinhos Moendo o pão do Senhor E nos beirais os pombinhos, e nos beirais os pombinhos Arrulham canções de amor Terra amiga, como tu não é igual És a joia mais antiga das joias de Portugal Porto Santo, o nome te fica bem Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe Porto Santo, o nome te fica bem 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 Porto Santo o nome te fica bem Traz consigo Seja canção fatalista Ou prece de quem sofrer O fado de ser fadista É a sina que Deus me deu O fado é ternura O fado é dor O fado é tristeza O fado é como que uma reza De quem sofre ou é feliz O fado é loucura É soldado em certeza E é a Bahia mais portuguesa Das canções do meu país O fado é tudo o que acontece Quando se rir ou se chora Quando se lembra ou se esquece Quando se aldeia ou se adora É ter um jeito de artista Para moldar ao fado a voz O fado de ser fadista A morar dentro de nós O fado é ternura O fado é dor O fado é tristeza O fado é como que uma reza De quem sofre ou é feliz O fado é loucura É soldado em certeza E é a Bahia mais portuguesa 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 Vai Mourininha Jorga mais portuguesa Sai à mãe e mais ao pai Joaninha, Joaninha Ai que lindo o seu olhar Mourininha, Mourininha Já se esconda a namorar Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Joaninha, Joaninha, ai que lindo penteado, morninha, morninha Com seu par de braço dado, Joaninha, Joaninha, ai que linda que ela é Morninha, morninha, vai casar com primo Zé Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Joaninha, Joaninha, lá vai ela envergonhada Morninha, morninha, Deus te queira bem casada Joaninha, Joaninha, se tiveres uma filhinha, não te esqueças de lhe pôr o teu nome Joaninha, mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Mas que engraçada, vai a Joaninha, com saia bordada e a cabeça a cantarinha Em Braga, via anufa, tudo é verde, tudo é milho Desde caminho à monção, aqui além um moinho Em cachos, em cachos de uvas doiradas, verde vinho apetecido Garbosas, pelas latadas, uvas do vinho querido Oh Senhor, vinho, verde videira, tu és no meu lugar canseira Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu rei, Senhor Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu lugar canseira O minho tem mais encanto, em dias de rumaria Cada terra tem seu santo, cada moça mordomia São as promessas vetivas, as arrecadas mais belas Os trajes das raparigas e a beleza das chinelas Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu lugar canseira Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu rei, Senhor Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu lugar canseira Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu rei, Senhor Oh Senhor, vinho, pico de amor, tu és no meu lugar canseira O teu alho cheira e o meu também E não há maneira de cheirar bem O teu manjerito é pior que o meu O mafarrito foi quem tu deu Olha o alho, olha o alho, como vai tão direitinho Para bater só nos carecas que não usam chacolinho Olha o alho, olha o alho, como vai tão aprimado Para bater nas raparigas e estragar-lhe o penteado Olha o alho, olha o alho, como vai tão direitinho Para bater só nos carecas que não usam chacolinho Olha o alho, olha o alho, como vai tão aprimado Para bater nas raparigas, estragar-lhe o penteado O balão lá vai, o céu acima Olha se ele cai em ti menino Queira Deus que eu possa saltar fogueiras A noite é nossa, rapio queiras Olha o aio, olha o aio, como vai tão direitinho Para bater só nos carecas, que não usam chapulinho Olha o aio, olha o aio, como vai tão afirmado Para bater nas raparigas, estragar-lhe o penteado Olha o aio, olha o aio, como vai tão direitinho Para bater só nos carecas, que não usam chapulinho Olha o aio, olha o aio, como vai tão afirmado Para bater nas raparigas, estragar-lhe o penteado Menina solteira, levanta a saia Olha o aio, olha o aio, olha o aio, como vai tão afirmado Olha o aio, olha o aio, como vai tão direitinho Olha o aio, olha o aio, olha o aio, como vai tão afirmado Para bater nas raparigas, estragar-lhe o penteado Porque sei que nada sou, nada te dou Nada te peço também Se a vida nada me deu, quem sou eu? Eu julgo não ser ninguém Já nada resta dos teus carinhos Já estou cansada do meu viver Sou como a terra, que há no caminho Que todos pisam e ninguém me quer Olho o passado, não vejo nada Nem carinho, nem amor, nem ternura, nem paixa Olho o presente, não vejo nada Só deserto, vagueio na solidão Olho o futuro, não vejo nada É tudo escuro, noite cerrada Olho para mim, desiludida E sendo assim, quem sou na vida? Nada 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 Olha o passado, não vejo nada Nem carinho, nem amor, nem ternura, nem paixa Olho o presente, não vejo nada Só deserto, vagueio na solidão Olho o futuro, não vejo nada É tudo escuro, noite cerrada Olho para mim, desiludida E sendo assim, quem sou na vida? Nada 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 Você quer ser meu amor? Responda se faz favor, porque sem saber porquê Eu só gosto de você, eu pergunto e com razão Se você gosta ou não gosta, responda se gosta ou não Manda depressa a resposta Pirulim, 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 ai pirulim, pirulão Pirulim, 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 ai pirulim, pirulão Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Venha, venha meu amor, há muito que eu procuro Eu serei só para você, se quiser até lhe juro Eu pergunto e com razão, se você gosta ou não gosta Responda se gosta ou não, manda depressa a resposta Pirulim, 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 ai pirulim, pirulão Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Pirulim, 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 ai pirulim, pirulão Pirulim, 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 ai pirulim, 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 pirulão Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Quando o meu amor quiser, terá-lo o meu coração Eu hoje quero aqui cantar amor Em nome da ternura e da amizade Para levar mais sol e muita cor Para recanto da cidade Eu hoje quero ser a calma Este mar sereno sem tempo E poder cantar com alegria O amor que mora e pulsa em mim Quero fazer da canção A ponto que me liga Ao grande coração Da gente minha amiga Quero fazer da canção A luz e o calor Que abraza o coração De quem não tem amor Quero fazer da canção A ponto que me liga Ao grande coração Da gente minha amiga Quero fazer da canção A luz e o calor Que abraza o coração De quem não tem amor Eu hoje quero aqui falar de paz De coração aberto às raízes Para falar do bem Que bem nos faz O amanhecermos já felizes Eu hoje quero ser igual à voz Dos que não se cansam de gritar Como é a alma ver dentro de nós Tanto amor ainda para dar Quero fazer da canção Quero fazer da canção A ponto que me liga Ao grande coração Da gente minha amiga Quero fazer da canção A luz e o calor Que abraza o coração De quem não tem amor Quero fazer da canção A ponte que me liga Ao grande coração Da gente minha amiga Quero fazer da canção A luz e o calor Que abraza o coração De quem não tem amor De quem não tem amor Quero fazer da canção Quero fazer da canção A ponte que me liga De quem não tem amor Quero fazer da canção A ponte que me liga Ao grande coração Da gente minha amiga Quero fazer da canção A luz e o calor Que abraza o coração A luz e o calor Que abraza o coração De quem não tem amor De quem não tem amor Que abraza o coração A luz e o calor